Música 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 Jornal é lindo cariba Música 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 Toda é pura, em todo o meu amor, estou a ter contabilidade. Toda vez que você me engana, a minha vida quer unir, de cada vez no céu ficarei, e você não vai me deixar. Toda vez que você me engana, a minha vida quer unir, de cada vez no céu ficarei, e você não vai me deixar. Toda vez que você me engana, a minha vida quer unir, A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso eu te peço pela última vez Não me vou, não me vou Eu nada vou ter me ceder Se o dia tiver me sorrer Se o dia tiver me sorrer O seu amor me crescerá Vai embora da fichinha Vai embora da fichinha De que eu te peço pela última vez Eu te peço pela última vez Eu não me vou, não me vou Eu te peço pela última vez Hoje a cozinha me esperarei E de passe em passe eu procurarei E acharei, acharei, acharei Nunca me amo como eu E acharei, acharei